Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal, Fernando Gamer, Deus do Zé, Herói, Fernando Gamer, tô de cenário novo, olha só que bom. Você deve estar se perguntando, Fernando, por que você tá com uma dessa cadeira aqui, ó? Mas, você tem uma cadeira gamer, porque a cadeira, ela tá assim, uma roda, e consertou até hoje, então eu não vou poder gravar com aquela cadeira, mas quando arrumarem, eu juro que eu vou gravar com aquela cadeira, eu juro, prometo de mim, enfim. Hoje, eu vou fazer uma coisa que eu já tinha feito há muito tempo atrás, só que não é com FNAF, tá bom? É com Miyairo, Miyairo, eu ia falar Miro. Miyairo, a franquia mais incrível dessa estrangeira, eu ia falar mais louca, louca o caramba. É incrível o Mário, salvou uma indústria, só joguei cinco jogos dele. Pode dar tapa na minha cara, pode, pode dar tapa, pode dar um tapa na minha, uso, uso. Enfim, hoje, nós falaremos um top 5 melhores jogos do Mário. Então, senta na sua cadeira, prepara um lanche, que hoje nós vamos ver fazer um top 5 jogos do Mário. Mas, ok, vamos para as regras. Eu vou criar a regra aqui. Primeiro, a gente, eu não vou colocar, tipo, spin-off, porque, primeiro, que a metade dos spin-offs eu não joguei. E dois, porque, senão eu teria que colocar uns 15 Mario Kart, uns dois Mario Kart diferentes. Então, eu não vou colocar spin-off, spin-off não conta. E dois, eu só tô falando do jogo do Mário. Afinal, porque eu não joguei nenhum jogo de outra empresa, tipo, do K-Kong, Luigi, Yoshi, Wario. Posso, não posso, não, 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 não vou colocar. Depois das regras, vamos agora, finalmente, meter, começar a lista. Número 5. Primeiro que vai entrar em número 5 vai ser... Meio... Presente que eu ganhei de Natal, ó. De ano de 5. Na real, eu ganhei de 24, né? Tá invertido aqui, gente, pra ter escrito perfil. Talvez eu grave um vídeo jogando uma partida. Isso aqui. Enfim. Não é hora de a gente falar sobre jogos. Quer dizer, não, pera, então, vamos lá. O Mário 64 é muito bom. Eu não tive tanta experiência com ele. Eu, tipo... Mano, mas o jogo é muito bom, mano. Recomendo. O cara... O problema é que eu só deixo ele em quinto mesmo, por causa dos... Dos coisas, o 3D, que é... Muitos bonito, muito bonito. Tô com uma imagem de algum dos sprites, editor. No caso, sou eu que tô falando sozinho com o Subu. Número 4. Yei, yei. E que eu tô criando música e eu não sei cantar. Então é melhor eu parar. Bem. Enfim. O coiso... Como é que eu posso dizer, mano? Agora, em número 4, vai entrar o... O... Super Mario Brothers. O melhor jogo que eu joguei. É muito bom. Se você nunca jogou Mario Brothers, você não teve infância. Você não teve infância. Só isso que eu digo por cima. Mario Brothers. Cara, que joguinho bom, mano. Aqui em joguinho bom. Aqui em joguinho bom. Aqui em joguinho bom. Cara, é muito bom o Mario Brothers, cara. Mario Brothers. Brola. Então... O Mario Brothers foi um jogo que salvou uma indústria dos games, cara. Uma indústria. Eu só deixo ele em quarto porque foi o primeiro jogo da franquia, né? E a tecnologia foi melhorando e as coisas foram melhorando. E ele... É, ele é verdadeiro clássico. É bom. Só que, tipo... Né? Todo mundo tem que concordar que os jogos que vieram depois dele ficaram muito melhores. Terceiro lugar. Todo mundo começa a falar mal, tipo, da série New Super Mario Brothers. Eu só joguei um. Por isso que eu não posso jogar nenhum dos jogos. Porque eu não joguei nenhum. Mas o que eu sei é que os caras fizeram que nem iPhone. Copia, cola. Copia, cola. Copia, cola. Copia, cola. Copia e copia. Os caras nem criaram um novo. É tipo iPhone. Só que dá umas coisas diferentes, tipo... Um outro tem um Yoshi rosa. E só isso não dá mais nada. É a única coisa diferente. As músicas não mudam nada. Os caras só fizeram que nem iPhone. É só isso que eu sei. Mas o único Mario... New Super Mario que eu joguei foi... New Super Mario Brothers. É o único. Tá bom? Ele só fica em terceiro porque de tanta gente que fala mal... Eu já tô cansado de tanta gente que fala mal. Então decidi colocar em terceiro... Só pra ninguém pegar a caixa e tacar na minha ca... Deixar meu jogo aqui. Enfim. Todo mundo começa a falar mal por isso que eu taquei em... Terceiro só pra eu não ser xingado. Tá bom? Só pra eu não ser xingado. Cheio de hater. Tá bom? Só pra eu não ter rei ter. Tá bom? Só pra eu não ficar com pelo menos dois inscritos. Tá? Beleza? Ok. Então... Você deve ter ouvido esse barulho, né? Que tá tipo... É por causa do ventilador que aqui tá um calor do demônio. Meu grande do sul é o cacique. Cara, tá um inferno aqui no meu grande do sul. Você tá branco. Testar perguntando. Fernando, por que você ficou 15 anos de postar o vídeo? Então, é porque... Tipo... Cara... Deu muito trabalho. Dois anos. Por causa que... Nesses tempos aqui eu fiquei um pouco... Doente. Então... Depois... Aí quando chegou o Natal eu não me sairei. Depois ficou um tempinho. E depois aí chegou o Natal quando eu me sairei. Então... Eu não tive como fazer nada. Eu me lasquei. Daí eu me caguinho. Então eu tive Natal e eu não pôs gravar vídeo, né? Eu não pude gravar vídeo. Inclusive... Desculpa, Eduardo. Que estiver vendo esse vídeo. Eduardo, se você estiver vendo esse vídeo, cara... Desculpa. Eu não pude. Por causa do Natal. E muita coisa que teve que acontecer. E eu não pude. Ainda coisar. E minha irmã ainda fica pegando o celular da minha mãe. Já que o dela quebrou. Eu não tinha tanto problema. Aí eu poderia fazer, talvez. Só que agora complicou demais. Então aí não deu pra fazer a música. Desculpa, Eduardo. Desculpa. Eu morro... Agora eu tô morto. Chegou mais. Não deu pra fazer a música de Natal. Não deu. Ah, ah. Do trabalho que vai dar pra poder fazer. Ó. Também tava com preguiça. Tô zoando. Preguiça não. Enfim. Mano, por que que o meu bros tá coçando tanto, velho? Vou receber dinheiro hoje. Não, mas ele é com a mão, né? É. Merda. Enfim. Segundo lugar. Em segundo lugar entra... Mario Bros. Três. Cara, esse jogo é muito bom. Muito bom. É muito bom esse jogo, cara. O jogo é incrível. O jogo topzera. A roupinha de sapo. A folhinha. Que vira um tanuki. Faz sentido. A roupa de Hammer Bros. Várias coisas. Só que ele não tem uma... Ponto de diferença que não entra pro top 1. Tum. Em primeiro lugar. O meu jogo Mario. O meu do Mario favorito. Se chama Super Mario. Raw World. Mario World. Cara. Santo. Santa caixa de pudim. Eu sei que eu tô pegando muito isso aqui, mano. Mas é pra fazer piada. É piada. É piada. É pi... Santo. Santa caixa de pudim. Se isso fez sentido, eu não sei. Cara. Melhor jogo do mundo. Cara, se você nunca jogou Mario World. Eu vou assassinar sua família, mano. Eu vou assassinar sua família. Mas que jogo bom. A perninha. A perninha. A perninha. A perninha. Cara. Os bichos. É muito bom. Você joga muito bom. Se você odeia Mario World. Eu vou assassinar sua família. E você. É muito bom, mano. Cara. Se você nunca jogou Mario World. Não teve infância. E eu coloco ele em primeiro lugar porque, primeiro, ele foi um dos primeiros jogos em que eu joguei Mario no controle, no PS2. Foi um dos primeiros. Um dos únicos, eu acho, também. Quer dizer, teve outros que eu joguei no Super Nintendo do PS2. Enfim. Foi muito bom. Uma experiência incrível. Definitivamente você deve jogar. Senão você morre. Enfim, mas você joga muito bom. Jogue. É incrível. Número 2. Por que que eu coloquei ele? Porque dessa vez, a porcaria da perninha funciona. Diferente do Mario 3. Editor, eu coloco um vídeo. No caso, eu. Por que que eu falo em editor? Se sou eu que edito. Vou botar uma galinha, então. Pode editar agora meus vídeos. Botar uma galinha aqui. Editor, eu coloco umas... Ó. Ou eu. Coloco uma cena. Aqui do... Do... Da peninha. A folhinha. Do coio. Provavelmente ele não colocou, né? Ele não colocou, ele não colocou. Mas não funciona. Ele gira só. Do Mario World é assim. É muito melhor. E também que você pode voar eternamente. Pode voar até... É muito bom. Recomendo. Uma aventura do Mario. Que ninguém pode perder. Então, galera. Esse foi mais um vídeo estranho. Então, se você gostou. Deixa o seu, ó. Bilibilibilim. Like. Se inscreve. Ativa o sino. E... Brau. Tchau.